011 SP, na sintonia, por aqui DJ King, certo? Para convidá-los hoje para mais um podcast. Podcast de número 17, certo? Hoje retratando rap nacional, ferrumeza no lance, atendendo pedidos, rap nacional, certo? Então, esse podcast de número 17, ferrumeza no lance. Maiores informações você encontra ali na minha página no Facebook, ou na página do DJ Lala Moreira, ou na página do Get Up, ferrumeza no lance. Naquele jeitão, certo? Sintonia 011 SP, DJ King, vida em tempo real, nativa, certo? Salve!